Olá, Cláudio Brito falando. Nós estamos recebendo aqui no GMGCast a Fernanda Muniz, que é empreendedora digital, mentora também nessa área. A Fernanda esteve com a gente na Imersão Paris e ela vai contar um pouco dessa trajetória dela, falar também como é que foi a experiência em Paris e eu espero que vocês apreciem, porque pelo que eu entendo, a Fernanda tem uma ampla bagagem que pode ajudar muitas pessoas aqui a empreenderem no digital e trazerem também, por que não, a sua mentoria à tona. Lembrando que este é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Fernanda ou Fê? Eu prefiro chamar de Fê, foi assim que eu conheci ela. Chegou aos 45 minutos do segundo tempo na nossa imersão em Paris, uma pessoa desistiu, o Vitor fez a ponte, que é nosso mentor associado, falou, Cláudio, posso trazer a Fernanda? E naquele momento a gente tinha pouca informação sobre ela, mas a verdade é que a Fernanda entrou em campo jogando e fez realmente uma baita imersão com muitos aprendizados. Inclusive, passou também muita coisa quando ela toma a decisão de ir no sábado, sair do Brasil, chegar em Paris domingo e iniciar a imersão na segunda. Certamente ela ensinou muitos mentores aí o que é uma pessoa decidida. Fê, conta para a gente aí, fala para a gente como é que você chegou até aqui, quem é a Fê, como é que a mentoria dela atua. Enfim, se apresente aí para os mentores que estão assistindo a gente. Bom dia ou boa tarde ou boa noite, eu não sei qual horário você está assistindo. Muito obrigada, Cláudio, pelo convite ao Global Mentoring Group, pelo todo o movimento, inclusive ao Fito, que fez a ponte. Sobre a jornada, inclusive eu quero trazer de Paris, que foi realmente maravilhoso, foi um divisor de águas. Eu sigo com ele aqui, o certificado, não sei se dá para ver, atrás o nome de algumas mentoradas também atuais. Eu trago, olhando aqui sempre no meu quadro, olhando e honrando mesmo. Foi muito bom o movimento. Eu gostei demais das pessoas, gostei demais de tudo que eu aprendi lá. Foi algo transformador. e até a jornada para chegar lá, né? Então, sobre Fê. Nossa! Fê, ela nem sempre é assim tão decidida, viu, Cláudio? Eu demoro para tomar decisão, mas quando reverbere eu tomo, aí vai. Aí vai, né? Como uma boa libriana, quando eu brinco, uma boa libriana fake, com o resto do seu mapa astral todo em fogo. Fica nessa dualidade, mas quando vai, vai. Bem, a minha jornada eu sempre trabalhei com inovação. Inovação, desde a graduação eu ficava, me sentia muito agoniada, sabe? Quando eu via as pessoas entrando no carro, seguindo para o mesmo trabalho e voltando. Sabe essa rotina? Eu não me via nessa rotina. Eu ficava desesperada com essa rotina. E eu via muita gente da minha família seguindo assim, porque meus pais, a geração anterior, né? Comerciante e tal, vieram do interior e tal. Tinha suas coisas e a geração que veio da minha, muita gente funcionário público. E eu me dava uma certa agonia em relação a isso, sendo bem sincera. Então, essa questão da inovação, quando surge inovação no meio, eu fiz, cara, é um ambiente que eu gosto, porque está mudando, né? Tem sempre algo novo, um projeto novo. Eu gostei disso aqui. E aí eu segui para o meio de inovação. Então, sempre trabalhei. Foi 16 anos com inovação. Aqui, ó, a Siri entrando no meio. Então, foram 16 anos trabalhando com inovação. E aí eu tive o burnout. Um pouco antes da pandemia. E aí eu estava fazendo doutorado com dois grandes projetos. Estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu abri mão de tudo. Quando eu tive esse burnout, eu chutei o balde. Eu fiz esse balde e não sou eu. Eu não me reconhecia, de fato. Literalmente, eu não me conhecia. Tinha fotos, eu olhava para as fotos e não me reconhecia na foto. Eu sabia que era eu, mas não me via. E aí eu fiz, não, eu preciso entender. E a minha psicóloga, na época, eu disse, quem é a Fê? Eu disse, cara, eu não sei. Eu não sei dizer. Eu achava que era um ser inconstante e agora eu estou presa. Preciso me reencontrar. E aí foram um ano nesse processo de auto... Autoentendimento, autopercepção. E aí eu vi no meio do digital, porque eu estou falando tudo isso. Inclusive para entrar na mentoria. E explicando quem sou eu. Esse ser assim, que sente o que está dentro. E aí, se tiver que tomar decisão, toma. Então, chutei o balde. Quando eu fui para a Pofança, também chutei o balde de doutorado no último semestre. Chutei o balde de vários projetos, enfim. E vi no empreendedorismo digital um meio de conseguir minha liberdade. Eu queria transmutar, inclusive ao nome da minha mentoria, a minha relação com o trabalho. E aí eu vi no empreendedorismo digital, comecei a estudar, peguei e fiz uma listagem como somos condicionados de 30 formas de monetizar no digital. Saí experimentando cada uma delas. E aí foi quando eu fiz um teste comportamental e deu palestra, marketing, evento e mentoria. Eu, mentoria? E aí eu comecei, realmente testei todas elas e fiz também a mentoria. E aí eu me vi e vi o resultado nas pessoas. Sem brincadeira, as pessoas assim na reunião que choravam. Eu olhava assim, o que é isso? E era um choro não de dor, porque às vezes eu vou na voadora, né? Mas era um choro de alívio e gratidão. Eu olhava assim, cara, eu quero isso. Realmente é algo que eu gosto de fazer. Algo que reverbera muito em mim. Usou algumas coisas também, como inovação, criatividade, mas esse, enfim. Então foi quando, inclusive, eu vi a mensagem de dois, três meses atrás, quando eu estava pensando em mentoria, do Vitor. E eu fiz, cara, meus testes começaram a dar certo, comecei a ter resultado. Eu vou para esse negócio em Paris. Dei quase um all-in, eu brincai assim, foi um all-in. Se eu vou, e aí eu fui. Então a minha mentoria, meu processo até chegar à mentoria foi esse. De fé um pouquinho é essa. E é isso, não sei se de maneira mais geral, eu acho que é isso. A minha jornada até a mentoria é empreendedorismo digital. Fernanda, quando a gente fala de mentoria e liga isso, conecta isso com imersão, tem aí um jogo interno que negocia com a gente. Será que eu vou agora? Será que é o meu momento? E muita gente, inclusive, fala isso para a gente. Poxa, antes de ir, eu pensei muito se era o meu lugar. Eu pensei muito se eu deveria ir. Muitos falam também de, será que eu não estou num nível muito abaixo de quem vai estar lá? Será que as pessoas já não estão num outro patamar? Será que eu posso participar disso? Eu queria que você falasse um pouco dessa decisão que você tomou aí de maneira muito rápida. Quer dizer, olha, agora eu vou, é o momento, tem condição de ir e foi e acertou todos os pontos para estar lá. O que você pode falar para essas pessoas aí que às vezes ficam em cima do muro por demasiado tempo e acabam não decidindo, nem que desce e nem que continua lá? Olha, teve uma viagem, eu fui selecionada, nessa minha jornada com inovação, eu fui selecionada entre algum grupo, de 25 brasileiros que foi para uma imersão também, sobre inovação, no Reino Unido. E nessa época eu estava com esse pensamento que você acabou de trazer. Muito insegura, mesmo sendo selecionada e tal, e eu disse, cara, eu vou, está certo, eu vou representando a instituição, eu vou. Nessa época, Cláudio e demais que estão assistindo, eu não falava. Você viu que eu sou bem comunicativa, inclusive lá. Eu não falava. Numa reunião eu olhava para o coleguinha do lado, falava para ele falar. Eu era gestora de um parque tecnológico e na hora de eu apresentar o parque eu pedia para outra pessoa apresentar. Eu não apresentava, eu não falava, achava que ali não era bem meu lugar. Eu não me sentia confortável. Quando eu fui selecionada, eu fui selecionada e dentro desse grupo tinha pessoas de altíssimo cargo. Porque a gente, muitas vezes a gente, e eu até brinco que é um dos vilões, é o crachá. Sabe? O certificado e o crachá. Eu boto ele aqui, mas eu não boto ele aqui como vilão que me prende. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu já andei, vou me prender. Parece que é vilão. Você vê alguém com um crachá ali, vai, hahaha, não tem isso, sabe? Até os nossos, você não pode mudar. Olha o que você já conquistou, hahaha, não pode. Então, naquela época, uma das coisas bacanas que foi na imersão é deixar o crachá ali fora. O crachá fica fora. Todo mundo aqui é igual. E aí eu vi aquelas pessoas de outros cargos, de outras idades, com outras histórias tão mais à frente, assim, teoricamente, que a minha na jornada. E assim. E aí eu vi que tá todo mundo igual, gente. Foi quando eu vi que todo mundo tem medos. Todo mundo tem sonhos. E todo mundo, mais importante, é se complementa. E cada voz e cada engrenagem de um relógio é importante. Até que você pode achar que é mais fininha e pequena. Se tirar, ela cai, quebra. Quando eu vi isso, que eu tava tomando uma, literalmente, no final, assim, com um povo, assim, que era de Brasília, que tava nos ministérios e tal, e eu, aquela menina que até brinco de sobrenome Oliveira, filha de pessoas, assim, que não tem status de família. Aí ela disse, gente, ó, todo mundo tem medo, todo mundo tem sonho, e todo mundo se complementa. E aí, ao perceber isso, me deu, tirou as travas que você acabou de falar. Hoje em dia, essas travas eu não tenho mais. Se for pra estar, eu vou estar. Se não for pra estar, eu não vou estar. Se for pra pessoa estar perto comigo, eu vou ter que reverberar nos meus valores, porque eu entendo que cada um tem um valor. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, é um movimento, ter ido é um movimento que depende de mim. Sabe? E aí, o quanto eu estou aberta a receber feedbacks e conhecer pessoas novas, porque eu não conhecia ninguém do grupo. Então, é... Eu acho que a primeira coisa é quebrar e queimar todos esses certificados, queimar e quebrar todos esses crachais e todas essas coisas, e viver. E viver real, assim. Pela leveza do viver. Você trouxe um ponto, Fê, que é muito interessante quando a gente fala de feedback, né? É fácil falar, né? Olha, o feedback você faz assim, você tem a intenção genuína, né? De melhorar a pessoa, de contribuir pra jornada dela. Só que tem um papel aí que muitas vezes não é dito. Quem recebe pode receber esse presente como uma pedrada. Às vezes o feedback vem torto, não é difícil ver, que em muitos casos dá ruim, né? Aquele feedback que, em princípio, parece ser tão amoroso, ele acaba chegando na outra pessoa de uma forma bruta e muitas vezes mal recebida. como é que você enxerga essa questão do feedback e como é que você trabalha junto aos teus mentis? Eu acredito que todo mundo tem um nível de consciência ou de sensação daquele momento. Então, o feedback muitas vezes fala mais do outro do que de nós. E aí, se eu quero ampliar minha consciência, se eu quero realmente enxergar as coisas por prismas diferentes, eu escuto o feedback. E aí eu faço uma análise, né? Se aquilo ali faz sentido ou não. Foi algo que eu realmente não tinha visão por meu condicionamento, por meu nível de percepção. Se não tinha e realmente faz sentido o acolho, se não, às vezes, é uma dor do outro. Tá? Então, para eu receber isso, eu penso muito nisso, sabe? E para eu dar também. Muitas vezes eu dou a voadora e eu brinco, elas sabem, as mentoradas, a maioria das mulheres sabem das voadoras que vêm. E eu faço assim, ó, agora, segura aí, faz sentido para você. E eu normalmente jogo isso. Então, assim, ó, faz sentido para você. Tu não sabes? Guarda no teu coração aí, guarda no cantinho. No próximo encontro, tu fala. Então, assim, eu vou por esse lado do feedback. É tanto do condicionamento nosso. Pensa dessa forma. O que eu vejo, Fê, é que muitas pessoas querem o digital pela liberdade, mas poucos têm realmente essa abertura. E eu diria até um desprendimento, né? Para olhar para isso e dizer, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito e vou levar a minha carreira para o digital, né? Vou pensar a minha estrutura aqui de negócios, toda para o digital. Como é que você tem visto isso também junto às mentiras? Essa decisão que a pessoa toma de ir para o digital e que muitas vezes é uma decisão mais focada na liberdade, mas não em pagar o preço que essa liberdade tem, né? Queria que você falasse um pouco disso também. Uma das mentoradas sorou um dia desse porque eu justamente falei para ela por que tu quer para o digital? Cara, tu conversa bem presencialmente, tu vende bem presencialmente, por que tu quer ir para o digital se tu não gosta nem de uma câmera, se tu não gosta de fazer arte e se tu é bufalando? Por que tu está indo para o digital? Ah, porque disseram que tinha que ir. Eu falei assim, disseram que tinha que ir, gente. Precisa faturar quanto no mês? Precisa faturar tanto? Precisa faturar tanto vendendo presencial, assim? Pronto, bota um pouquinho a mais para tu contratar um social media, para tu pensar mais estrategicamente para frente e não assim, ah, vou ter que ir para o digital. Primeiro ponto, eu acho isso, que quebrar isso muito do que é a tem que ir. Eu, como uma pessoa que tem o valor, liberdade, eu respeito, inclusive, a liberdade do outro. Esse tem que ir me assusta um pouco. Então, primeiro ponto é isso, saber se a pessoa quer. Está dentro do, se ela quer, barra também, capacidades técnicas e se tem possibilidade de contratar outras pessoas para fazer aquilo que ela não tem. naquele momento. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que, que eu chamo a atenção em algumas pessoas que querem ir. Então, acontece, não é sempre, mas acontece esse caso, por exemplo. E ela chorou, eu fiz, ainda bem, e ela voltou a vender. Ah, eu pensei que não era mais para me empreender, porque eu não vendia nada, eu estava travada. E quando você falou, que tempo eu a gente... Enfim. Então, ela destrava. Então, isso para mim é um ponto. Outro ponto, a questão de fato, é que você tem muita gente falando, ah, o digital é como fosse uma fonte inesgotável de riqueza e que você coloca lá, dá. Cara, eu acho que o mundo é uma fonte inesgotável de riqueza, não só o digital. Então, mas você vai ter que sim trabalhar, você vai ter que sim fazer as coisas, você vai ter que sim executar. não é algo assim, de repente, você tem, apesar que tem as inteligências artificiais, você tem várias formas assim que, para a entrada no digital, diferentemente de um empreender fisicamente, é menos investimento, mais barato, muitas vezes o investimento, você não precisa ter grandes recursos iniciais para começar, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que executar, você vai ter que colocar seu CEO, até brinco, seu eu, CEO para trabalhar, você vai ter que colocar seu eu, é operacional para trabalhar, você vai ter que realmente fazer isso aí, fazer, valer como fosse, e é uma empresa. Então, por mais que ela esteja no mundo digital, mas você precisa de comportamentos, mas também, e tem que pensar as coisas iguais, qual vai ser o seu produto ou serviço, onde vai estar, como é que vai ser a logística, como é que vai ser o atendimento ao cliente, como é, tudo isso que você tem pensado. Então, assim, não é algo assim, tem gente que faz para ganhar um extra, uma coisa ou outra, como freelancer, e tal, é uma coisa, outra coisa, você ser empreendedora digital. Então, você precisa ter comportamento empreendedor. Fê, quando a gente fala disso, a gente está trabalhando aí com pessoas de variados perfis, que olham, como você disse, o digital como sendo aquela corrida do ouro, que ocorreu lá na costa oeste dos Estados Unidos, e muita gente largou tudo para correr, o sonho aí de um dia achar ouro e quem sabe mudar a vida pessoal depois da família. Quando você recebe uma mentorada, como é que funciona de fato a tua mentoria para orientar a pessoa que você vê que tem perfil, que pode realmente ganhar com o digital? Eu gosto de trabalhar com três pilares, que é, quando eu comecei, só para contextualizar, quando eu comecei a estudar o digital e a testar o digital daquelas 30 formas de empreender no digital que eu fiz, a listagem, muito me gerou ansiedade, porque eu escutava muito falar sobre marketing digital, então me gerou muita ansiedade, então vou fazer o marketing, vou postar, vou fazer isso, vou procurar aquilo, mas você precisa de algo para fazer, marketing do quê? Você vai estar fazendo, qual é a estratégia, você está oferecendo o quê, qual é o seu produto, qual é o seu serviço, e eu não tinha, e eu disse, não, você tem que fazer, você pode fazer assim, então veio aquela enxurrada e eu travei, e fiquei muito ansiosa sem saber, então o primeiro ponto que eu trago para a mentoria é analisar, então, o primeiro pilar que eu falo, que é o produto e serviço, qual é o seu produto, qual é o seu serviço, vamos refinar, cadê a escada, está alinhado com você, muitas vezes eu vejo como acontece também, ah, eu comecei a ser social media, por quê? Ah, por quê? Gente, se você vai empreender, então escolha algo que você goste, esteja alinhado, porque senão, gente, você já vai para uma jornada que é instável, que é, que tem todo esse processo do navegar, então navegue em águas que você goste, que você desfrute, que você curta o processo, que seja saboroso, não vá pegar qualquer coisa, Jesus, então o primeiro ponto que eu falo é esse, a questão de transformar produto e serviço, depois sim, a gente pensa na questão da comunicação, a questão do marketing, a questão dos canais de vendas e tudo mais, e um outro pilar também que eu acompanho, é quase transversal, é acompanhar o comportamento empreendedor, então a pessoa estar no processo, ela curtir aquele processo, a questão humana, que aí muitas vezes a gente separa, né, o eu pessoa, do eu trabalho e tal, e a gente faz tudo parte do mesmo eu, então, esses são os três pilares que até o transmutar vem disso, transformar, musicar, e tá no processo, então vira transmutar, que aí eu pego também o verbo que eu gosto e que eu já usava para poder fazer o tema, então, a mentoria, os três pilares, eu acompanho nas empreendedoras digitais, então, dependendo se a pessoa chega num campo assim, mais ou mais, assim, eu quero empreender, eu não tenho para onde, então a gente vai começar a fazer algumas perguntas sobre o diferencial dela, o que ela gosta de fazer e tal, para a gente chegar e aí, possíveis produtos e serviços, serviços que ela pode estar oferecendo no digital e que esteja aliado ao eu dela e que a gente tem que testar para ver se o mercado também tem desejo por aquilo ali, né, está no nível de consciência já desse problema. E Fê, como funciona a entrega? Você faz a entrega em grupo, individual, quanto tempo leva, as sessões são de uma hora, de duas, como é que você faz esses detalhes aí? Ele é bem, eu tenho três tipos, tá, então tem a de grupo e aí são dois meses e tem um encontro em grupo e tem encontro individual também mesmo, não de grupo, então a gente tem um encontro e eu acho até bacana fazer esse encontro individual até mesmo no onboard inicial, porque muitas vezes a pessoa chegou, está com um produto e entra na jornada que outras estão com o produto definido e ela não e acaba assim, então a gente nivelar aqui como vai a entrada no grupo, tem um, que são dois meses, então quinzenais os encontros, mas tem os acompanhamentos por WhatsApp. Tem a mentoria também individual, que é o Premium, o Premium Purple, que são três meses acompanhamento, então encontros também quinzenais, mas é bem individual e tem um que eu chamo de consultivo, que muitas vezes a pessoa está com um problema que estão muito pontual e tal, e aí são encontros de duas, na verdade, duas semanas, acontece, eu comecei a criar esse por uma demanda que surgiu, de pessoas que tinham problemas pontuais, tipo, eu vou para um evento, eu vou fazer uma ação, eu estou com esse entrave, eu sei o que lá, e eu preciso de um apoio assim, quase que express, e aí a gente faz o encontro aí, antigamente chamava até de express, de duas semanas, às vezes a gente, eu costumo ouvir a demanda e ajustar muitas vezes, sabe, e aí esses são encontros semanais, porque só são duas semanas, então tem no mínimo dois encontros. Ótimo, Fernanda, quando você fala desse ponto de mudança na tua vida, você falou de um burnout que você sofreu lá no início da pandemia, e falou de muitas mudanças que vieram depois, como é que hoje está essa tua dinâmica de trabalho? Eu vejo que muitas pessoas têm também um certo pudor, das coisas não estarem exatamente como ela gostaria. Eu hoje fiz um vídeo onde eu mostro o meu setup aqui, se a pessoa for fazer a conta aí, tem alguns milhares de reais investidos em câmera, em computador e tudo, se a pessoa olha e diz, cara, eu não posso, não consigo começar assim, mas ela pode começar com o básico, ela pode começar com o que ela tem aí nas mãos. Como é que você trabalhou essa transição e o que principalmente pode agregar para pessoas que ainda estão aí nesse meio termo? Olha, eu ainda mantenho o meu emprego CLT, quero um dia empreender, mas ainda falta alguma coisa, como é que essa pessoa pode dar o primeiro passo aí na tua opinião? Minha opinião, o primeiro passo é separar horas, separar mesmo horas, sabe, para isso, e não esquecer do eu. Então, como uma boa pessoa que teve burnout, a gente não pode esquecer do eu no processo e curtir o processo. A gente está aqui, eu acredito muito, tenho algumas crenças em relação, então eu acredito em estar aqui nessa jornada de experiência, uma jornada de aproveitamento e tal. Então, eu sei que as demandas vêm e a necessidade de viver, comprar, pagar, é muito grande, isso chama a atenção e tal, o tempo todo. Então, mas isso não pode desconectar 100% da gente, o que a gente quer e tal, por mais que você tenha, ah, Fê, eu não consigo para agora, mas é o quê? Mas para cinco anos, onde o que você quer, vamos começar assim, não ficar só num apagar fogo, vamos tentar estruturar as coisas, então o primeiro passo que eu digo é o que você quer e onde você está e vai ainda aos poucos, você não aprende a andar de bicicleta na ladeira e descendo, não vai, você não faz capota com a bicicleta que naquele povo faz nos ralis, não vai, é de rodinha, alguém segurando num lugar liso porque senão e ainda mais cai e ainda rala o joelho, a pessoa quer empreender, nunca empreendeu, eu vou descer, mas provavelmente, muito provavelmente, você rale algumas partes dos membros do seu corpo, então é importante, inclusive até o mentor para acompanhar esse processo, então eu sugiro muito assim, vai colocando as rodinhas, qual seria a rodinha da sua bicicleta nesse processo, qual o ambiente seguro, mais seguro para você, já que é um ambiente diferente para você, para você se sentir mais tranquilo, o que é que reverbera, o que é que não, separa horas para você empreender, separa horas para você, porque você vai estar fazendo uma jornada dupla, trabalhando, porque o exemplo aí é trabalhando para algum lugar e aí começou a empreender digital, então você já tem, normalmente, o tradicional, deslocamento até o seu horário de trabalho, você vai trabalhar, você vai voltar no deslocamento, chegar em casa, tem as coisas para fazer, normal já é cansativo, e muitas vezes ainda as pessoas pegam para estudar no fim de semana, porque o horário que eu tenho livro eu tenho que me capacitar mais, não sobra o horário, então a pessoa vai ter que realmente priorizar, algumas coisas você vão ter que tirar para dar espaço, então a mentorada, por exemplo, ela falou assim, ela tinha toque e queria lavar todos os praços e cozinha, varrer tudo, todo dia, não tinha tempo porque ela lavava fogão, vamos sacrificar, um dia sim, um dia não, e esse dia não, tu trabalha para isso aqui, vai ter que começar aos poucos a ir ver a agenda, então acho que é isso, temos 24 horas no dia, não dá para comprar mais horas no dia, é de fato isso, então vai ter que ser otimizado, e tem uma outra coisa que eu falo, que a maioria, como eu falei, são mulheres e minhas mentoradas, e tem um mito assim, de dizer que mulher é polvo, mulher é polvo, mas a gente só tem dois braços, para mim polvo é porque tem mais de dois, a gente não tem, a gente não é aquele vilão dos heróis aí que tem mais de um braço, não tem, só tem dois, não é polvo, não tem como, a gente pode ser camaleão, a gente se adapta, ok, mas braço só tem dois, tu não adianta você querer enfiar mais braço não vai ter e lidar com o real que você tem, você tem dois braços, você tem essa situação, você tem essa, então otimize, pé no chão e mente na lua, mente nas estrelas, mas pé no chão, então, eu sugiro, praça eu diria isso. Eu queria que você falasse agora da tua decisão em se tornar mentora e os passos que você deu, porque eu vejo vários perfis, pessoas que decidem se tornar mentoras e simplesmente colocam o bloco dela na rua, que eu acho até importante, porque você está dando esse passo, isso é salutar, agora, é muito importante também que você se prepare, eu já ouvi de muitos mentores exatamente esse ponto, dizendo, Cláudio, eu fiz da primeira vez e não foi legal, ouvi alguns feedbacks que eu não gostaria, procurei já a Global pra ter um método, basear em alguma coisa e dali fazer o meu percurso, que geralmente, assim, não tem como dar ruim, porque você senta na cadeira de alguém que já tem experiência, que já implementou, que já treinou outras pessoas e outras pessoas deram feedback, aquilo foi evoluindo, mas eu quero ouvir de você quais foram os passos que você deu, o que foi bom, o que foi ruim, e o que pode ajudar quem está assistindo a gente querendo trilhar esse caminho também. Pois bem, como eu falei, aqui, aqui em alguns momentos, minha jornada, então, eu experimentei, de verdade, tá? Então, o primeiro ponto pra mim foi eu ter análise comportamental, quando eu olhar, quando eu vi minhas competências técnicas inata, a questão de perceber o outro, sentir o outro, então, é muito nato meu, também, de outros conhecimentos que eu tive, técnicos, então, isso agrega muito na jornada, não é só o técnico, e aí, quando eu vejo essa análise comportamental e também, considerando as minhas habilidades e que eu tinha, que eu tenho, que eu vi a mentoria como uma delas, eu fui experimentar, e aí, eu, logicamente, pé no chão, assim, muita gente até, ah, mentoria, tem que ser mais caro, tem que ser o valor assim, tem que ser assim assado, gente, eu tenho um MVP, você até, o tio Zuki, que quando criou aqui o 3rd 3rd Stat, que fez o MVP, e eu, como boa, venho da área de inovação e startup, você precisa testar inicialmente o MVP, o mínimo produto viável daquilo ali, então, fui fazer alguns testes, ofereci por um preço, por preços mais acessíveis, fiz até permuta, olha, você quer empreender, algumas pessoas que querem empreender no digital, eu estou fazendo aqui, vamos fazer, e aí, eu negociava com a pessoa, é pum, permuta, vamos fazer um mês e tal, e fui experimentar, de fato, se eu curtia a jornada, né, então, eu, obviamente, li antes sobre, já tinha, já tinha outros mentores, então, tinha uma noção de como seria, mas não dava estruturado o meu método, então, eu era bem transparente, inclusive, com a mentorada, disse assim, olha, estou aqui, no meu processo, você aceita aqui, você é minha cobaia, de muito amor, assim, bora, e aí, a gente foi, e aí, nas primeiras, já vi, assim, as pessoas, nossa, destravando algumas coisas e tal, fiz, opa, muito bom, então, fiz parceria também com a startup, uma startup que, para, que precisava escalar, um acompanhamento com alguns empreendedores, tinha a metodologia deles, então, fiz uma parceria com essa startup, então, fui acompanhando também a forma que eles, o que eles gostariam e tal, então, teve feedback também positivo, então, depois de fazer alguns testes, e refinando o processo, e vendo como eu me sentia, e como o outro se sentia na jornada, aí, eu decidi, então, eu vou agora aprofundar, e vou me aprimorar, e realmente trabalhar como mentora, então, foi aí a minha jornada de decisão, ser mentora, inclusive, para ir para a França, para me capacitar com a global, que eu já tinha como referência, e tal, para poder me estruturar, tanto o meu método, como o meu processo, me profissionalizar como mentora, que eu acho que, a gente tem que ser profissional, em todos os nossos, nossos âmbitos, então, assim, eu honro as pessoas que, que chegam até mim, honro cada processo, então, acredito que eu tenho que responder, de tal forma também, e ser o mais integral possível. E Fê, como que a pessoa que assistiu a gente, pode encontrar você, quer seguir, quer saber um pouco mais, da tua jornada, e até de repente, contratar a tua mentoria, o que ela deve fazer? Bem, tem aí, é só me seguir na rede, no Instagram, na LinkedIn, está organizado, eu tenho LinkedIn também, mas no Instagram, está organizado, no LinkedIn também, direciona para o LinkedIn, então, atualmente, está como Fê, arroba, Fê, Muniz, oficial, o oficial, porque já tem a outra Fê, Muniz, aí tem Fê, Muniz, oficial, então, pode seguir lá no Instagram, se você preferir, LinkedIn não tem problema, se quiser, direto para o LinkedIn, é Fernanda Muniz Innovation, na época, muita inovação, ainda está lá, com o link Innovation, mas você também consegue, pelo LinkedIn, será um prazer receber, conversar, trocar uma ideia, ter você também por lá, no seguinte, foi um grande prazer, te receber aqui, te parabenizo, pela trajetória, tenho certeza, que você vai agregar muito, na vida dessas pessoas, que estão te procurando, até porque eu conheci, um pouco dessa energia, uma energia que, motivou todo o grupo, todos que receberam você, lá em Paris, sem exceção, gostaram muito, do que viram, e eu tenho certeza, que essa energia vai longe, que você vai impactar, muitas vidas, desejo sucesso, e conte com a gente aqui, quando você precisar, tá bem? Gratidão, Cláudio, gratidão ao global, e a você que está assistindo, por estar aqui com a gente, até agora, então assim, muita gratidão, espero ter, de certa forma, aquecido a chaminha interna, que você escute, que você se reencontre, e você se permita, a curtir a jornada, que é muito bacana, então, gratidão, qualquer coisa, já está aí, minhas redes sociais, que foi falado, feminismo oficial, e eu só tenho a agradecer, a vocês, ao Vitor mais uma vez, e todo mundo da global, foi ótimo, tanto em Paris, como aqui, e como também os cursos, que eu estou assistindo online, show de bola, Fê, um grande abraço, até breve, abraço, gratidão, tchau, tchau,